Enfim, chegamos aqui no Centro de Abastecimento, ou seria o futuro Centro de Abastecimento de Conceição de Jacuípe, onde iria abrigar a feira livre que existe no centro da cidade, no Rio, na Ua. E isso aqui tem a construção de aproximadamente sete, oito, para nove anos, e continuou do jeito que está, sendo inclusive delapidado por vândalos. Confere, seu João. Pois é, Helio, infelizmente, as palavras que vocês terminam de falar é afirmativa, mas eu acho que deveria ser visto de uma outra maneira, principalmente pelos nossos governantes que vêm nos sucedendo. Isso aqui, muito pelo contrário do que as pessoas falam que é um elefante branco, é um grande patrimônio, é um grande alegado para a nossa cidade e para o povo de Conceição do Jacuípe. Isso aqui significa o avanço da cidade. Eu acho que todos que conhecem sabem que a feira livre de Conceição do Jacuípe, ela já está ultrapassada, como já está passada também a hora da mudança. Conceição do Jacuípe cresceu, não é mais aquela cidade de 1945. Na verdade, ela cresceu, o povo quer mudança, a mentalidade cresceu e esse centro de abastecimento não é nenhum elefante branco e nenhum elefante albino. Eu acho, Hélio, que aqui foi honrado todos os meus compromissos. Eu me lembro que, na época, o Governo do Estado me propôs que eu arranjasse um terreno e que fizesse o acesso principal para que a gente fizesse a mudança da feira e fizesse um outro mercado. E eu comprei o terreno, eu fiz o acesso principal, que seria aquela rua, e não só fiz o acesso principal. Fiz a pavimentação de todos os bairros, que é um bairro também muito importante, é um bairro que está no centro da nossa cidade e que isso venha, sem dúvida alguma, contribuir para o crescimento da cidade. As pessoas de Conceição do Jacuípe, em especial o Cerante, já precisam de um espaço com mais conforto, com mais segurança. Eu acho que os consumidores merecem um lugar mais apropriado para comprar os seus alimentos. Eu acho que a estrutura antiga da feira já não é mais, eu lhe dizia, capaz de confortar a feira de Conceição do Jacuípe. O espaço já está saturado e está aqui uma área que tem aproximadamente 28 mil metros quadrados. É um patrimônio de muito valor. Eu me lembro, Helio, que eu entreguei isso aqui, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Fiz uma feira, talvez você lembre, onde a população de Conceição do Jacuípe pôde expor os seus produtos. Entreguei tudo no vinho. O governo do estado fez a parte dele. A primeira etapa ele concluiu. O que se precisa é trabalhar junto com o governo do estado e faça outra etapa. Deus não fez o mundo de uma só vez nem um único dia. Tem somados aqui essa aquisição desse terreno para a construção desse prédio. Você também fez o calçamento de toda essa rua transversal e essa principal. Nós somamos aqui, são quatro ruas transversais a 200 metros cada uma de 800 metros. E essa principal que pega desde lá da 2 de julho até o final daquele muro onde está aquela antena, tem mais ou menos, como nós contamos, 1 quilômetro. Então 1 quilômetro são 1 quilômetro e 800 metros de pavimentação com recursos próprios? Tudo isso feito com recursos próprios, Helio. E a gente já frisou em outra oportunidade. Há quatro anos atrás, a receita de concessão do Jacipa, há quatro não, há 12 né? Há 12 anos atrás, quando eu fui governo em 2004, era bem menor do que a receita de hoje. Veja bem, era aproximadamente uns 2 milhões. Com certeza, se fosse quatro, eu tinha feito o dobro. E se fosse seis, eu tinha feito o triplo. Então eu estou aberto para contar a verdade e mostrar a verdade ao povo de Concessão do Jacipa. Continuo achando que a feira de Concessão do Jacipa, certo? Não merece estar onde está e a população de Concessão do Jacipa não merece comprar os seus produtos, certo? Mais naquele espaço que tem lá na nossa feira antiga.